é só essa aqui são as mudas das patas de elefante maior que eu já tô fazendo aqui né essa aqui tem essa aqui também tem essa aqui essa muda aqui também são mudas que eu fiz transferindo no copo que eu mostrei pra vocês aqui ó que eu já devo ter bastante vídeo dessa risco dessa planta né eu tô mostrando pra vocês funciona logo breve ela vai começar a criar batata ali por duas juntas aqui também tem duas tá aí mais um vídeo pra vocês né a respeito da pata de elefante ok eu tenho bastante pata de elefante tá mas aqui tô mostrando pra vocês outra parte não é que vocês vão acompanhar como que se faz as mudas para as mudas e tá ok aí tá a muda de pata de elefante então mais um canal mais de um vídeo para vocês fica com deus que deus abençoe e que deus alimine o caminho de vocês até o próximo vídeo um abraço